Olá, me chamo Ketlin e estudo na escola Antônio Maschieto e hoje estou aqui com meu amigo Nauã. Olá, meu nome é Nauã Frita de Arruda e eu estudo na escola Emanuel Vicente Ferreira Filho. Hoje temos várias matérias para apresentar. A primeira é da escola Lívia Lima da Silva. Hoje vamos falar sobre a matéria do Matifique e da despedida. Notícia urgente. A cidade de Suzano alcançou nas Olimpíadas de Matemática Matifique 23ª colocação em nível mundial. A escola municipal Lívia Lima da Silva foi a primeira colocada na cidade de Suzano e na região do Alto Tietê. E a nível nacional foi a 28ª, concorrendo com mais de 10 mil escolas de várias regiões do Brasil. Inclusive, escolas particulares e renome. Estamos aqui na escola Lívia Lima da Silva para entrevistar o aluno Eduardo, que ficou em primeiro lugar nas Olimpíadas do Matifique. Como foi o desafio de realizar as atividades do Matifique? Foi bem legal e todas as dificuldades que eu tinha, a professora me ajudava. Como você se sente sendo o primeiro colocado nas Olimpíadas do Matifique? Eu fico bem feliz por ter sido o primeiro colocado no seu interesse do Matifique. A participação nas Olimpíadas foi dentro do que nós esperávamos. As crianças que quiseram participar, eles se esforçaram, a participação foi perfeita, a gente não pode falar nada sobre isso. O resultado fala por si, foi um total esforço das crianças e eu só tenho que parabenizá-los. A participação nas Olimpíadas do Matifique. A participação nas Olimpíadas do Matifique. institutos. Sentimento de perda por deixar alguns amigos, professores e funcionários, mas, ao mesmo tempo, se sentem realizados por concluírem uma das primeiras etapas de suas vidas. Eu fico muito feliz com essa homenagem, né? E eu tenho que agradecer bastante aos formandos e formandas da Escola Lídia Lima da Silva, do ano de 2022. Queria agradecer também a oportunidade de fazer parte de uma equipe de trabalho bastante enverrida, bastante dedicada, para poder proporcionar nossos alunos o mínimo de condições, né, para o desenvolvimento escolar e educacional. Aprendemos juntos, desenvolvemos juntos e conseguimos atingir os objetivos necessários. Entendi. E como a senhora se sente ao deixá-los ao final deste ano? Me sinto como um jardineiro, que cuidou da terra, semeou, adubou, e agora é com eles, para ver os frutos, o que eles vão querer colher daqui para frente. Luiz, quais são os seus sentimentos neste momento de despedida? Felicidade e um pouco de tristeza. Felicidade por estar passando mais uma etapa da minha vida e tristeza por deixar alguns colegas que me acompanharam durante todos estes anos. Assim, encerramos o nosso jornal da Escola Lídia Lima da Silva. Boa noite, Isabela. Boa noite, Cristian. Boa noite a todos. Boa noite, Isabela. Que legal. Eles ficaram na 23ª do mundo inteiro. O que você achou, Nauã? Bom, achei uma coisa super legal, né? Porque todo mundo fez, se divertiu e valeu muito a pena isto, né? É, porque também o Matifique é uma forma de aprender brincando. É legal, é uma forma de aprender matemática. Você viu, Kathleen, a matéria de despedida? Legal, né? Vi. Também, isso é muito dolorido também, muito gratificante por passar de ano, por conseguir ir para um outro ano e crescer. É muito legal. Sim, e também, né? As homenagens, porque eles viram a gente crescer, certo? E é muito legal isto. Eu gostei bastante. Eu também. Então, Nauã, vamos ver agora a matéria da escola Antônio Martins? Vamos. Agora, roda aí. O projeto Orte e Pomar na escola, ele foi muito importante aqui na nossa escola. A implementação dele teve boa aceitação pelas crianças e bastante engajamento por parte dos alunos, onde eles puderam aprender um pouco mais sobre como cuidar melhor da terra, do meio ambiente e também esse contato com uma alimentação mais saudável. A gente plantou massa, que a gente gostou muito. A gente tirou ela, a gente levou para casa para a gente comer, que estava muito gostoso. Foi muito legal, que a gente até levou para casa e estava muito gostoso, que eu nem parei de comer, eu comi muito. A gente regou com muito carinho, a gente comeu, a gente levou para casa, a gente, eu, minha mãe, minha mãe, minha mãe comeu. A gente regou, aí a gente levou a salada para a nossa casa, a gente comeu. Eu percebi que a minha filha ficou bem eufórica desde o momento em que chegaram as mudas, que eles ajudaram ali no plantio e depois o momento de rega e cuidado, observação, conforme as plantas iam crescendo. No momento da colheita também foi muito legal, eles ficaram bem felizes e levaram esses alimentos para casa. E gostaram muito dessa experiência de ter se alimentado de um alimento que eles ajudaram a plantar. Oi galera, ontem a gente comeu, a gente gostou da escola e gostou muito de regar. A gente também, a gente regou para a gente e a gente levou para casa para a gente comer. Aí estava muito gostoso, que eu comi quatro vezes, que eu comi muito e não parei de comer. No meu trabalho, eu costumo sempre trabalhar o empoderamento das crianças. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho percebido que isso não é tratado dentro de casa. A criança negra, às vezes a gente vai fazer uma conversa e ela diz que ela é branca. Ou seja, isso deveria ser referenciado dentro de casa. Eu penso assim, a criança ela tem o pensamento e a imaginação e cabe a nós, os adultos, a determinar o que ela será quando crescer. A lidar com as suas frustrações e as suas conquistas. Porque não precisa estar gritando para dizer que existe. E sim, se valorizar. E sim, viver. E é isso que eu passo para as minhas crianças. Se aceite do jeito que você é. Tem criança que quer usar o cabelo black e a mãe não aceita ela usar o cabelo black. Porque coloca ali preconceito sobre isso. Mas a partir do momento que a pessoa se aceita, o mundo vira. E ela consegue ser feliz. A gente jamais pode querer ser feliz por uma coisa que a gente não pode ser. A gente tem que ser feliz com aquilo que a gente sabe que tem valor. E isso está dentro de cada um de nós. E isso está dentro de cada um de nós. Vimos aí que as crianças gostaram muito de fazer essa horta. De plantar, cultivar e comer. Você gostou, Nauã? Gostei bastante dessa ideia, hein? Achei muito legal mesmo. Porque elas levaram para casa, comeram e comeram na escola também. E também aprenderam a cultivar a natureza. Você viu, Kathleen, o tão importante o dia da consciência negra? Vi. E eu acho muito legal esse dia, comemorar. Porque o preconceito é muito ruim. E também é chato passar por isso. É muito chato isso, né? Eu não gosto. Tanto é que eu já vi acontecendo isso. Eu já fiquei muito triste com isso também. Foi muito bom ter esse dia para debater, para discutir sobre essas coisas. Porque só quem passa por isso sabe como é ruim, né? Então, gente, agora vamos ver a próxima matéria, que é da minha escola. Antônio Maschieto. Vamos ver, Nauã? Bora ver. Eu escolhi o Miguel, o Ian, o Nabi, o Pedro e o Miguel. Eu escolhi a Laura, a Letícia, a Maria, a Maria Júlia, o Ian, o Pedro e o Davi. Muito legal. E vocês gostam do álbum? Sim. Vocês gostam do álbum? Eu tenho um tipo de álbum. Sim. Legal. E qual jogador que vocês mais gostam, que joga melhor? Eu gosto do Bela. Eu gosto do Nabi, do Ian e do Miguel. Nossa, que legal os joguinhos vocês. Esse é bastante jogurinho, né? Esse, 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 esse. Isso, esse, 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 esse. O que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? pessoas novas, lugares novos, igual eu disse anteriormente. Não precisa ter medo. É só uma nova fase. Esse desafio dos pênaltis foi o mais legal. As meninas jogando, competindo e agora está abrindo mais as portas para as meninas, para jogarem, para fazer essas coisas que antes só os meninos podiam fazer. Certo. E também as meninas hoje em dia são muito melhores do que os meninos. Aquela menina jogando, de esquerda ainda, nossa, é muito legal, muito boa. Agora vamos passar para a próxima matéria, que é da Escola Jardim Gardênia. Eu, como professora, tenho a oportunidade de observar e acrescentar também, junto às crianças, um desenvolvimento que é muito significativo. A criança do primeiro para o segundo semestre, ela demonstra um salto, que ele é visível. A maturidade que a criança desenvolve nesse tempo, no ganho de novas aprendizagens, junto à interação, tanto entre os pares, entre elas, crianças, quanto com os adultos, ele é encantador. Primeiro acordo, levanto, se espreguiço, depois, depois eu vou para a escola. Os bebês vão ficar no berçário, tomam mamadeira. Eu fico muito feliz na minha escola, durmo, depois chega outra professora. Então, almoço, descanso, aí depois a gente vai tomar café, brinca. Tem criança que ainda é criança, mas usa fralda. A gente brinca e a gente não usa mais fralda. Eu senti falta da escola, eu senti falta da minha professora, dos meus amiguinhos. A creche foi fundamental na vida da minha filha, da Lívia. Ela desenvolveu bastante ao longo desse período que ela esteve com vocês. A criança, ela está ali como uma esponja, captando todo mundo, o universo à sua volta. Ela está preparada e desejosa por novas aprendizagens. A criança, ela está ali como uma esponja, que ela está ali como uma esponja, que ela está ali como uma esponja. E aí, Nauan, você gostou de ver a creche do Gardenia? Eu gostei bastante, achei muito fofo. Vontade de agarrar assim, também achei bem engraçado eles falando dia a dia. Sim, a menininha mesmo foi a mais engraçada. Foi. Então agora vamos para a próxima matéria, o projeto chamado Circuito Cultural. Bora lá! A gente sabe que no dia a dia, o brincar é o melhor trabalho da criança. Mas se a gente puder trazer de uma forma lúdica essas experimentações, né? Onde essas vivências, onde elas vieram, por exemplo, e não só conheceram um espaço, mas elas de fato se apropriaram desse espaço. Então quando você vê aquelas crianças chegando e já o Tiago, nosso coordenador de literatura, deixou os livros espalhados, bastou estar ali os livros espalhados, que elas já se apropriaram de todo aquele universo dentro da literatura. Aí na sequência, quando elas vão visitar a exposição, uma exposição riquíssima que o Enzo trouxe para a gente, que fala da cultura popular, onde elas se reconhecem no hospital, onde elas se reconhecem nas composições com que as famílias, os espetáculos da cultura popular, tudo estava ali na exposição. E elas se reconheceram ali, né? Então a gente acaba formando um adulto com uma visão diferente. Nesse caso, eu estou deixando as crianças bem à vontade para ter a interpretação delas. Eu mesmo já fui uma criança que visitei uma exposição e na exposição me entendi como artista, aquilo que eu já fazia em casa. Então a exposição, naquela ocasião, mudou a minha vida. E é muito interessante que a gente dá acesso também, porque às vezes as crianças vêm de alguns bairros onde elas não se percebem como uma pessoa que produz cultura, que consome cultura. E aqui elas acabam se identificando muito nas obras, como se as obras fossem um espelho no qual elas se enxergam refletidas, a sua cultura, a sua história. Aí quando elas vão para trabalhar com o corpo, onde elas veem a bailarina que a gente trouxe, essa ideia da dança, mas amarramos com a história que o professor de literatura trazia, essa transversalidade das artes. E aí depois nós trazemos vários movimentos para o corpo, então a criança começa a trazer o significado de tudo aquilo que ela vivenciou. Porque cultura e educação, ela anda de mãos dadas e é possível a gente trabalhar essas experiências sempre a partir desse olhar do lúdico, das vivências e com o brincar, com o leve. Nossa, que legal essa parceria da cultura e da Secretaria de Educação, certo? Sim, foi bem legal. Adoro ler, adoro ir para exposições. É bem legal. É muito legal mesmo, dá mais de arte. Eu também amo ver danças que nem eles fizeram no vídeo. Sim. Então vamos ver o campeonato de sumô, Kathleen? Sim, bora lá. E aí Sim, bora lá. Sim, bora lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Ah, então por que você não conta um pouquinho, já que você já fez isso? Esse esporte de sumô? Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para cima, para cima, atravessa, atravessa, atravessa. De comemorar com os amigos. De treinar as suas habilidades. E é também tempo de alegria. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque não foi só eu que fiz o teste. Foi várias outras pessoas. E eu queria muito agradecer a todo mundo. É, foi bem legal mesmo. Pela segunda vez. E eu gostei muito, bastante. Foi muito legal. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.